Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Eu quero ouvir! O silêncio foi embora! Eita! Chegando na hora boa! Na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste! O balanço geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e vocês somos parte desse timaço da informação, campeão de audiência! Que bom que você está comigo, não me abandone! Venha, venha! Na quarta-feira, 31 de agosto! Eita, nós! É verdade, Jarão, que hoje é 31 de agosto? Hoje é o último dia desse mês? O que é isso, minha gente? 31 de agosto de 2022! E quando entrar setembro, hein? É, já prepara a musiquinha pra amanhã! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna! Mostrando, se não, vejamos! Ela! Ela! A principal avenida de Governador Valadares, avenida Minas Gerais! Pra mim, é a principal! Todos os bancos, a maioria, estão nessas ruas aí! A riqueza passa ali, comércio! E as televisões grandonas, que é as bitelonas de 75, né, Lamonier? Tudo lá nas lojas, departamento, tudo ligado no balanço geral! É aí, na Avenida Minas Gerais! Receba o meu cheiro, o meu beijo e a gratidão por essa audiência incrível, Valadares! Tamo junto, misturado e abençoado! Tá quente, Lamonier, lá fora, será? Hã? Tá frio, senhor Lamonier! Fala, 26 graus de temperatura, é frio pro Valadarense! É incrível, né? É! Sol com muitas nuvens durante o dia! E período de céu nublado! Ó, a noite com muita nuvem também! É! Importante saber disso! Umidade relativa do ar, entre 42% e 89%! A umidade relativa, nada absoluta! Nesta edição você vai ver, vem comigo! Em Ipanema, a ação termina com a prisão de 5 pessoas! Entre elas, o homem que assaltou uma padaria! Eu vou te contar isso daqui a pouco! Homem tem parte da orelha arrancada por mordida de mulher em governador Valadares! Morre em homem agredido e incendiado por adolescente coronel Fabriciano! E o noticiário não para por aí! Tem esporte aqui no BG! Teve Série B ontem! Cruzeiro empatou! Cruzeiro não vai subir não, Lamonier! Tá dando mole, empatou! E teve a Libertadores também, né? O Palmeiras perdeu de 1 a 0! Pro Atlético Paraná! É! Tem entretenimento! E tem sua participação no WhatsApp 991 11 14 43! Dentre as mensagens que você pode me mandar, estou curioso para saber se aí onde você está, ainda é agosto! Pensa no mês que não acaba! Pelo amor de Deus! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! Eu sei que para todo canto nesse mundão do nosso Deus, a rede mundial de computadores leva o nosso sinal! Imagem e som da TV Leste! Tamo junto! E a você que nos segue no Instagram, no novo Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF! Eles postam os negócios de bastidores! Ontem está virando moda! Ontem tomei uma dúvida do Gabigol aqui por causa do áudio! Hoje foi a vez desse moço chamado Lamonier chamar a minha atenção por causa do enquadramento aqui, Jarão! Mas esses negócios só aparecem lá no Instagram! Corre lá, corre lá, começa a seguir! Tem o meu pessoal também, arroba Nicomets Felício! Eu estou com não sei quantos seguidores! Quase 7 mil! Tá bom! Tá bom, tá! Dá quantos reais por mês? Para mim não está chegando nada! Vem comigo que tem informação no ar! E o balai está cheio, ó!